Aê, 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 não tem jeito não, hein? Só mandei lá um atualizado, na frente de todo mundo Aê, esse é o canal dos fluxos, porra Tá raro de encontrar uma mina assim Acho que eu consegui, eu encontrei você E isso eu vou tratar igual a mim Apresentar minha família, vou te surpreender E quando acordar no outro dia Vai me chamar de vida, que eu sou de fortalecer Se eu vou tratar igual a mim Vou tá na bolsa, eu vou te surpreender E quando acordar no outro dia É uma espada mais amiga, se não é a gente Se eu vou tratar igual a mim Vou tá na bolsa, eu vou te surpreender E quando acordar no outro dia Não espera mais amiga, se não elas vão querer Ela fica só de portãozinho Não liga a parceria, ela só fica matizável Tá raro de encontrar uma mina assim Acho que eu consegui, eu me conheço você E isso eu vou tratar igual a mim Apresentar minha família, vou te surpreender E quando acordar no outro dia Vai me chamar de vida, que eu sou de fortalecer Se eu vou tratar igual a mim Apresentar minha família, vou te surpreender E quando acordar no outro dia É uma espada mais amiga, se não elas vão querer Se eu vou tratar igual a mim Vou tá na bolsa, eu vou te surpreender Vou tá na bolsa, eu vou te surpreender E quando acordar no outro dia Não espera mais amiga, se não elas vão querer Fecha a porta, apaga a luz de pão sem te sentar Vai descendo em minha câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta Sei que tu aguenta Fecha a porta, apaga a luz de pão sem te sentar Vai descendo em minha câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta Sei que tu tô me esforçando pra não terminar Me integrar, dá pra te agradar Me dificitar Minha mãe me xingar, mamãe Essa mulher é bipolar É bipolar Eu vou com carinho Ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós É vida, a luz, que ela é uma que nós É vida, a luz Eu vou com carinho Ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós É vida, a luz, que ela é uma que nós É vida, a luz Deixa a porta, apaga a luz de pão sem te sentar Senta Deixa a porta, apaga a luz de pão sem te sentar Senta Juro que eu tô me esforçando pra não terminar Me integrar, dá pra te agradar É difícil, tá? Minha mãe me xingar, mamãe Essa mulher é bipolar É bipolar Eu vou com carinho Ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós É vida, a luz, que ela é uma que nós É vida, a luz Eu vou com carinho Ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós Transcrição e Legendas Pedro Negri